E a reserva da campeã de marcha, Ego Amaster de Marcha Picada, conjunto 163, é a juíza da EGR, o afeto herdeiro dominado na Asaleia do Mundo Novo, criação Edvaldo Gomes do Rego e propriedade Wilson Reis da Silva Filho, Aras WFR, pelo André do Estrada Bahia. E a reserva da campeã de marcha, Ego Amaster de Marcha Picada, conjunto 163, é a juíza da EGR, o afeto herdeiro dominado na Asaleia do Mundo Novo, criação Edvaldo Gomes do Rego e propriedade Wilson Reis da Silva Filho, Aras WFR, pelo André do Estrada Bahia. Legenda Adriana Zanotto